Pessoal, pressão! Pessoal de novo! Pegada! 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 Tudo igual ontem! Igual a ontem! Igual a ontem! Com o mesmo jeito de ontem! Bora, torrada! Pressão! Com o mesmo jeito de ontem! Boa! Muito bom! Perfeito! Vem! Vamos passar! Pressão! Não volta! Não volta! Vem! Vem! Vem pra cá! Não, não, não! Pressão! Pesada! 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 Não tem nada aí! Cuidado sobre o braço! Pesada! Pesada! Não deixa te embolar! Pra trás o peso! Pra trás! Bota a perna! Bota a perna! Bota a perna! Vai! Bota e anda pro lado! Vamos, vamos, vamos! Quero te enrolar! Vai passar por fora! Vamos nos dois já! Ae! Isso! Do mesmo jeito de ontem! Isso! Agora, calma! Já vai ganhar mais três! Gerardo! Cinco a zero! Agora é pegar! Pegar por isso aqui é melhor! Vamos, bora! Gerardo cruza ganhar três mil no campeonato! Bora! Bora! Vamos, vamos! É pra terceira! Bora! Vai! Pressão! 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 Não perde na posição! Essa aí vai montar de pegar! Não perde! Não perde! Cruza! Bora! Cruza! Esgrima e cruza! Vamos! Mais pesada! Mais baixo! Bora! Cinco a zero! Vamos, vamos, vamos! Não para! Continua a pressão! Continua a pressão! Cruzão passou! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Vai! Vai passar de novo! Bora! Vamos! Fica aí! Vai! Isso aí é! Ei! Pressão! Pressão a perna com a mão direita! Pressão! 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 Continua! Ela não vai se ajeitar pra você! Bora! Vamos! Vamos! Abraça a perna! Vamos! Abraça a perna! Vamos! Esse joelho seu vai no peito! No meio do peito! Não! O joelho direito é no meio do peito! É no meio do peito! Vamos! A mão direita vai abraçar a perna! Não vai te levar ninguém! Vamos! Bora! Ei! Entre o ombro e dá o leque! Chuta a perna direita! Chuta a perna direita! Vai! Vai cair do lado! Vai cair do lado! Bora! Vamos! 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 Se você pressionar vai cair do lado! Chuta a perna direita! Chuta! 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 Vai! Vai cair do lado! Isso! Isso! Perfeito! Perfeito! Chuta! Vai cair! Vai! Chuta! Chuta! Vai! Vamos em cima! Põe! Abraça a perna! Não! Não! Põe! 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 Não deixa ela ajeitar Vem com as costas Estique a perna esquerda pra trás Metade da luta Estique a perna esquerda pra trás Estique a perna esquerda Pesa mais Tá muito leve Se der você abraça a perna Eita, com a música esquerda na cara certa Bora Ela não pode ficar confortável Ela não pode ficar confortável Viu? Estique essa perna esquerda aí, cara Estique a perna esquerda Pesa Estique pesado Vem comandar com a perna Bora Não quanto, não quanto Não quanto, não quanto Estique a perna esquerda pra trás Estique a perna pra trás Estique a perna Aí, pronto Agora vai abraçar a perna Vem Abraça a perna por dentro Abraça por dentro Vai da canela Tira a mão aí, abraça ao contrário Dá pra passar aí Encerra a braça da praça Vai Aí tá muito preso Abraça a mão Abraça a mão direita Agora abraça Vai não Abraça que é melhor Abraça que é melhor Abraça que é melhor Por dentro Não deixa ali Agora foi Agora é pressão Agora é pressão Começa a amassar, Fernando Começa a amassar Começa a amassar Tira o pé pro pezinho esquerdo Tira o pé pro pezinho E outro pé sobre tira, vai Não, não, não vai no pescoço não Tem a esgrima Não perde mais a esgrima Pra ela já fui Não se fosse você errar Se você errar, não errar Vai calçando o pé direito Vai calçando Botei a esgrima Vai calçando o pé direito Agora é pressão Aí, aí, aí Pressão, pressão Pressão Vai passar de novo Bora Vai passar de novo Calça o pé Bota o pé direito no chão Aí não dá nada pra ela Não dá nada Continua Bota a pressão Na esquerda aí Bora Fernando, baixinho Na pressão Isso Daí ela não sai mais Ou fica aí até o final Ou passa Vai Tem que abrir agora É a turnão de 5 É 5 a 0 Não perde mais a esgrima Viu? É aí pra frente Não, olha só Não tem mais luta aí pra ela É pra tirar a perna Não precisa fazer mais nada Se ela quiser Se ela não quer Você não quer Isso Aí, ó Agora é só tirar o joelho Não, é aí pra frente É aí pra frente É só aí pra frente Não perde a esgrima Não perde a esgrima 50 segundos Fernando 50 segundos É daí pra frente Fica aí Isso Não tem nada Se ela é uma Aqui você não fica aí Não precisa mais nada Não precisa mais nada Tá bom Essa já foi Acabou Acabou Se vai abrir passa Se vai abrir fica Acabou Campeão de novo Mais uma vez Mais uma vez Campeão brasileiro Acabou 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 Aê